Fala pessoal, estamos aqui em mais um bate-papo. Eu imagino que vocês devem ter visto o nosso último bate-papo, que foi com a Laís, foi do Inteli, onde nós falamos um pouco sobre como o Inteli vai revolucionar a educação em modo geral no Brasil. Uma educação muito mais voltada na prática, mas hoje a gente vai falar também sobre tecnologia. E a ideia justamente desses bate-papos é trazer conceitos, é trazer inovação, é falar um pouco de tecnologia. E eu acho que esse é um bate-papo bastante importante para todos nós, porque inclusive a gente vai falar de alguns ataques, e talvez um dos ataques mais efetivos, talvez digamos assim, porque ele lida justamente com a inocência humana. Eu estou falando aqui dos ataques de engenharia social. E se você não sabe o que é engenharia social, vocês vão saber agora, porque eu estou com meus dois convidados aqui, olha, até batido no meu microfone. Diogo Nakazawa, cibersegurança, especialista em cibersegurança das Axel e também gerente de vendas. Fala, Diogo, tudo certinho contigo? Tudo bom, Eric. Obrigado aí, uma honra poder participar novamente aí do videocast. Prazer é meu, cara. Laís Fernandes, a Laís, ela é psicóloga. Justamente que a gente já está falando aqui de lidar com o conhecimento, ou seja, lidar um pouco com essa inocência humana, lidar com ganância muitas vezes, com medo. Porque no final das contas, acho que é disso que se trata a engenharia social. Ela vai atacar alguns sentimentos humanos que facilitam, seja para acessar uma rede de uma empresa, seja para roubar efetivamente. Então, acho que a gente está falando bastante de psicologia aqui. Mas você é uma pessoa, você é clínica também na área de psicologia, certo? Conta um pouco aí, quanto tempo você está nessa área? Obrigada, primeiro, pelo convite. Acho que é de extrema importância a gente falar sobre esse tema. Atualmente eu sou psicóloga clínica, estou em percurso em psicanálise, tenho cinco anos de experiência também em recursos humanos e gestão de pessoas e hoje estou na parte comportamental. Legal, show de bola. Bom, a gente tem aqui um caldo bastante interessante para conversa, especialista em saber segurança, uma psicóloga. E a gente vai entrar um pouco aqui no detalhe, até para as pessoas entenderem um pouco, cara, do que se trata a engenharia social? Perfeito, Eric. Porque não é de hoje, né? Não, não é de hoje, né? Engenharia social já vem de muito tempo aí, né? Mas, assim, falando um resumo para o pessoal entender o que seria engenharia social, é usar realmente a inocência humana, o elo mais fraco ali para você conseguir informações de repente sigilosas ou até para invadir uma rede de uma empresa, né? Utilizando o elo humano, em vez de você conseguir precisar hackear a empresa, passar por vários firewalls de proteção, vários sistemas, você pode usar de uma outra forma, né? Então, tem até algumas frases que o pessoal utiliza, né? Para você invadir uma empresa, em vez de você pegar um pé de cabra para invadir, é mais fácil você pedir que a pessoa abra a porta para você, né? Então, a engenharia social, basicamente, é isso, né? Você vai pedir que a pessoa te dê essa informação, em vez de você tentar... E a gente estava até conversando aqui, antes de começar o podcast, né? Sobre o cavalo de Troia, né? Que foi um trabalho de engenharia social, na época, há quantos... Eu não vou chutar, né? Não sou estreador. Existe, desde os primórdios, né? Desde os primórdios, desde os primórdios. Que foi um presente da Grécia para Troia, né? E dentro, por isso que foi um presente de grego, inclusive. E aí, lá dentro, você tinha um monte de gente que acabou. Um monte de gregos que acabaram atacando Troia ali. Só que os troianos acharam que aquilo era um presente. Exatamente. Quando, na verdade, era uma engenharia social. Engenharia social, exatamente isso, né? Você conseguir convencer a pessoa de que aquilo é uma coisa que, na verdade, você tem uma... Você pretende fazer outra coisa com aquela informação, né? Então, eles convenceram os troianos que aquilo era um presente, simbolizando a paz, né? E, na verdade, era uma estratégia para conseguir atacar e vencer a guerra, né? Então, a engenharia social é exatamente isso, né? Você convence a pessoa de que aquela informação, ele vai ganhar alguma coisa. E, na verdade, você está usando aquilo para pegar as informações da pessoa, da empresa, né? Por que o ser humano é assim? O que a gente... O que a gente... O que passa pela nossa cabeça? Será que a gente tem... A gente quer obter facilidades muito rápidas? Ganância, talvez. Ganância. A gente vive muito no automático, né? Então, eles usam dessa fragilidade do ser humano, né? Então, eles fazem uma manipulação psicológica com as pessoas, né? Eles usam a vulnerabilidade. Então, hoje a gente está muito no automático. Então, a gente clica no link errado. Hoje, quem nunca recebeu uma mensagem de um pix, o golpe do pix também, né? Acho que isso... Todo mundo já passou por isso. Então, eles usam disso como uma fragilidade. Eles acessam familiares, pessoas que estão no ciclo das pessoas, dessas pessoas, né? Para terem acesso a essas informações, né? Então, eles agem mesmo de má fé, manipulando o psicológico dessa pessoa, né? Sim. Você falou um ponto bastante importante, que eu acho que é lidar com o psicológico humano, né? Lidar com automático. Você falou uma palavra automático. E antes da gente começar, que a gente estava justamente falando sobre, por exemplo, o Waze, né? Eu sou um cara absolutamente escravo do Waze. Eu já nunca fui muito bom de caminho, não, cara. Nunca fui. Já me meti em cada presepada. Eu nunca fui... Mas eu vivo no automático. Por exemplo, vindo para cá hoje, a gente estava até comentando que no final, as contas, coloquei no Waze e eu fui cegamente. Acho que no final, essa confiança que a gente tem em tecnologia, acaba sendo algo até prejudicial, por certo ponto. Porque a gente deixa também de interpretar muita coisa. Quando o conhecimento está à distância de um clique, a gente só vai buscar um conhecimento quando a gente precisa dele, é que é o problema, né? Porque a gente não está efetivamente buscando o conhecimento. A gente está... Porque, na minha opinião, buscar conhecimento é você realmente se informar a respeito de algo e aquilo ser útil para você na sua vida. É diferente de você pesquisar conhecimento. Eu estou precisando daquele momento, daquele conhecimento, daquele momento. Então, isso acaba transformando a gente em pessoas muito mais... Sabe, eu diria que... Preguiçosas. 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 Eu acho que isso tem uma relação direta, talvez, com a engenharia social. A gente tem muito acesso a tudo, né? Então, a gente hoje não vai pegar um livro, por exemplo, né? Hoje a gente pega a internet. Então, a gente hoje tem muito acesso a isso, fácil, né? É isso que você falou. A gente não vai procurar saber antes. A gente só vai atrás quando já aconteceu, quando já está para acontecer, né? Exato, exato. É a gente estar no automático, né? Exato. E nessa de procurar o caminho mais fácil é onde a gente pode ser enganado, né? E cair em um golpe desse, né? De engenharia social, né? Então, você está procurando lá fazer uma compra, por exemplo, né? Então, você está procurando em vários sites ali fazer uma compra específica. Vai, comprar um iPhone. E aí, quando você vê um anúncio lá de um iPhone por mil reais, você fala, achei, é agora. Preciso comprar rápido antes que eu perca essa oportunidade. Exato. E aí, você cai no golpe que você não verificou a confiabilidade do site, nem analisou corretamente. Então, eu vou falar um ponto importante, cara, porque eu vejo muitos golpes de engenharia social usando gatilhos mentais, né? Que esse é o da escassez, que você pode perder essa baita promoção de um iPhone super barato, que daqui a pouco vai terminar, quando na verdade... Essa última hora aqui. Exatamente, entendeu? E quais são os tipos de golpes de engenharia social que a gente já viu por aí acontecendo, cara? Aí tem inúmeros, né? A gente pode citar vários, assim, acho que os mais comuns são os de phishing mesmo, né? Que seriam você receber e-mails ou mensagens de coisas que, na verdade, basicamente você acha que tem interesse, né? Ou promoções, coisas desse tipo, acho que são os mais normais, né? Ou até outros, assim, mais avançados, que a gente pode... Vou citar aqui o Kevin Mitnick, né? É um dos hackers mais famosos aí, dos anos 90. Ele tem até um livro que chama Arte de Enganar. Então, a tradução do livro é essa, né? Arte de Enganar. E lá ele fala muito de engenharia social. Foi, acho que, um dos primeiros que começou a falar de engenharia social, né? E aí ele fala que ele usava isso desde os 12 anos de idade, pra pegar ônibus de graça, por exemplo. Então, assim, ele cita as histórias no livro, né? E ele fala que ele começou, por exemplo, ele percebeu como fazia o bilhete, que era um bilhete perfurado na época do ônibus. E aí ele começou a questionar o cobrador, o motorista. Mas como que é? Mas o papel é do quê? E tal. E aí ele fez o próprio. E aí começou a andar gratuito. Então, assim, desde dessa parte, né? E aí ele foi um dos hackers mais famosos aí, que hackeou a parte telefônica. E aí, quando surgiu os primeiros computadores, ele conseguiu ter... fazer várias coisas assim também. Vou contar um fato interessante dele, que ele conta nesse livro dele, né? Que... quando ele tava... ele tava ainda no colégio, e aí apareceram os primeiros computadores. E aí tinham três desenvolvedores que eles fizeram o chamado Locker 11. Era um sistema de segurança que ninguém conseguia invadir. E eles fizeram uma demonstração num evento falando, ó, é o sistema mais seguro e tal. E aí eles tavam pagando uma premiação se alguém conseguisse invadir. Então, assim, teve um desafio pra quem conseguisse invadir esse sistema, né? E a CPU ficava dentro de uma caixa metálica, e eles deixavam só o mouse e teclado. E aí as pessoas tinham que tentar invadir o sistema, né? E aí o Kevin começou a olhar todo o ambiente, e ele viu que essa caixa metálica, ela ficava presa só por um cadeado bem simples. E ele falou, o jeito mais fácil é eu conseguir abrir esse cadeado e colocar uma pendrive, alguma coisa, e aí eu vou ter acesso a todo o sistema, né? Ele falou, só que pra isso eu preciso usar a engenharia social pra... Ele não falou isso, né? Mas assim, usando a engenharia social, ele falou, eu preciso desviar a atenção dos três desenvolvedores, que são, tipo, os jurados que estavam ali acompanhando, pra depois conseguir fazer isso, né? E aí ele conversou com um amigo dele lá, falou, ó, começa a perguntar as coisas aí sobre o sistema e tal. Desvia a atenção deles pra eu conseguir abrir esse cadeado e imputar uma pendrive lá e conseguir acesso ao sistema completo, né? E aí aconteceu isso de fato, eles começaram a conversar e tal, ele foi lá, abriu um cadeado, falou que era um cadeado bem simples, ele conseguiu abrir, acessou, teve acesso ao código fonte todo, ele imprimiu todo o código fonte, depois fechou, e aí foi lá pra eles e falou, ó, tá aqui o código fonte de vocês e tudo mais. No final, cara, parece mágica, né? Exato, exato. A mágica é isso, né? Não, é, exatamente, os caras, tipo, não acreditavam, falaram, como assim você imprimiu o nosso código fonte com... Tipo, parece mágica, exatamente. É, porque mágica é justamente isso, olha o que tá nessa mão, quando na verdade tá acontecendo é essa. Tá acontecendo, é, exatamente. E eu acho que você ludibria as pessoas, e tem algumas outras situações que eu acho super interessantes dentro do... Porque cada vez mais os ataques de engenharia social estão ficando criativos, né, cara? Porque pra gente conseguir não cair, fica cada vez mais difícil, né? E se a gente for levar em consideração algumas outras coisas, por exemplo, você usar da credibilidade, a gente falou de alguns gatilhos mentais, né? A gente tem o da escassez, tem prova social, tem uma série de... Autoridade. Então, uma que a gente tava falando aqui um pouco antes de começar, é você se usando, você... Naqueles ataques mais avançados, onde o hacker muitas vezes ele fica analisando toda a rede, ele começa a ver o comportamento de e-mails e de como as pessoas falam. Exato. Inclusive CEO, por exemplo. Exato. Entendendo a forma que eles falam, e eu vou mandar um e-mail pra o financeiro... Isso. Se portando exatamente como o CEO faz, pedindo pra depositar um certo valor numa conta, na minha conta. Exato. Exatamente. O financeiro não vai pensar duas vezes, cara. É, se é um e-mail, né, do seu chefe, alguma coisa assim, fala, ó, o e-mail do seu chefe falando, faz um Pix urgente, rápido, pra esse número tal. Você... E aí entra naquilo, né? Você tá no automático, e aí você... Putz, preciso fazer rápido, que ele pediu urgência aqui. E aí você acaba não vendo... Não conferindo. Não conferindo. Exatamente. E, Laís, como é que a gente faz aí pra... Como é que a gente consegue se livrar desse tipo de ataque? É possível? Do ponto de vista humano, não do ponto de vista técnico. É, cada vez a tecnologia tá mais avançada e a gente entra nesse automático, né? Mas acho que é importante a gente sempre, pra desviar disso, a melhor maneira é a educação, é a gente se conscientizar sobre isso, né? Então, acho que, por mais que a gente tenha acesso à informação, eu mesma já quase caí num golpe, uns tempos atrás também, né? Então, por mais que a gente tenha acesso, a gente acaba caindo, né? Então, a gente tá mais vulnerável a isso, porque eles acessam a nossa vida, né? Então, eles acessam pessoas no nosso meio social, né? Então, é a gente se conscientizar, vir à educação, ter palestras dentro de empresa, né? Isso é importante também, pra não acontecer esse tipo de golpe, né? Porque você acaba desviando da lógica e você acaba tendo uma atitude irracional, né? Então, eles manipulam as pessoas, né? Então, isso é uma forma de tentar se conscientizar mais, né? Mas acho que é uma forma de conscientizar mesmo e as pessoas terem mais acesso a isso, né? E sempre se perguntar, ter a dúvida na cabeça, né? Será que isso realmente é verdade? Acho que é importante a gente se perguntar, né? O golpe do Pix, por exemplo, quem nunca recebeu mensagem, né? Liga, confirma se realmente... Porque a pessoa vai na fragilidade do familiar, ela vai... Um pai que vai... Ah, quebrou meu celular. Então, o pai vai fazer aquele Pix pra filha ou vice-versa. Então, é uma fragilidade que eles usam, né? Das pessoas. Então, acho que é importante a gente sempre se perguntar, né? E sair desse automático. Sim, eu concordo. Agora, do ponto de vista técnico, né? A gente tá falando aqui do ponto de vista... E eu concordo realmente com a Laís sobre... A gente precisa ser um pouco mais... A gente precisa interpretar um pouco mais as coisas. Precisa realmente ser um pouco mais desconfiado de tudo que... Olha, é ruim viver a vida assim, mas na minha opinião, acho que a gente precisa. Principalmente ser um pouco mais desconfiado e talvez... Duvidar mais. Ser um pouco menos inocente. Eu acho que a gente deixa de ser inocente quando a gente tem conhecimento do que tá acontecendo no mundo, quando a gente não é alienado. Sim. Então, essa é a única forma de você não ser inocente. Agora, do ponto de vista técnico, cara, o que a gente pode fazer do ponto de vista... Sei lá, de segurança digital? Sim. É, falando do ponto de vista aí das pessoas, né? Seria realmente isso que vocês falaram, de questionar mais, sempre ter dúvida, né? Ali do que tá acontecendo, pra ver se é real ou não. E a tecnologia tá aí também pra conseguir auxiliar e minimizar um pouco isso daí, né? Então, seriam o quê? Por exemplo, tem equipamentos aí de segurança, né? Fire UTM da Zyxel, por exemplo. Ele pode fazer a parte de filtro de conteúdo. Então, o que acontece? Links maliciosos, já que vão direcionar pra sites que, teoricamente, podem ter vírus ou conter coisas impróprias, ele já vai bloquear. Então, assim, dentro de uma rede da empresa que utiliza esses equipamentos, o usuário, mesmo se o usuário for desatento e falar, putz, ganhei, não sei o quê, cliquei. Só que aí ele não vai abrir o site, né? Ele vai bloquear aquele site porque ele sabe que é um site malicioso, né? E a parte de anti-spam também. Então, e-mails, ele faz uma checagem prévia, né? Se o e-mail já tem alguma coisa maliciosa no e-mail, algum vírus, alguma coisa, ele já bloqueia. Então, você nem recebe esse e-mail pra não ter o risco da pessoa abrir e tal, né? Então, seria mais um auxílio que tem que andar lado a lado, né? Também com o preparo do usuário, né? É. Eu acho que, de certa forma, a gente todo mundo conhece alguém que tenha recebido algum ataque de engenharia social. Eu já recebi, amigos já receberam, e eu concordo com o que você fala sobre a tecnologia, ela é só um aliado, cara. No final das contas, é o que a Laís estava falando sobre você ter conhecimento e você ser cada vez menos alienado e mais preparado sobre o que está acontecendo no mundo, né? E aí tem um outro problema, que aí eu vou colocar um outro ponto nessa equação de engenharia social, que talvez seja um dos mais complicados, que é o nosso vazamento de dados. Que a gente teve o maior vazamento da história, foi esse ano, foi o ano passado, acho que foi. Maior que o da população brasileira. Quer dizer, mais de 220 milhões de CPF. CPF parece que ainda foi o topo do iceberg. Mas tinha toda... Tinha muita coisa lá. E aí a gente tem um outro ponto. Vamos lá, a gente recebe uma ligação, ou recebe um e-mail, justamente com os seus dados. E como é que a gente lida com essa situação? Eu sei que tem uma relação direta com você ser desconfiado, mas tem algumas coisas que a gente consegue tentar identificar. Você mesmo está falando, acho que, do seu pai, né? Alguma história desse sentido. Sim. Para tentar minimizar. Porque, vamos lá, está mais claro do que nunca que por mais que a gente receba alguma coisa com as nossas informações, aquilo pode não ser real, de maneira alguma. Exatamente. Né? E como é que a gente faz? Tem alguma dica aí que a gente pode dar para o pessoal? É, então, você... Dicas práticas que eu estou falando. É, do dia a dia aí, né? Você disse muito bem, né? Com esse vazamento, então, o pessoal que aplica esse tipo de fraude, eles estão com muito mais informação agora, né? Então, se ele tem seu CPF, seu RG, seu nome, nome do pai, da mãe, endereço, ele te liga falando que é de um banco e te passa todas essas informações, realmente, você começa a acreditar, né? Você fala, não, realmente é do banco e tal. Então, assim, algumas dicas que a gente pode... é questionar, fazer mais perguntas, né? Ah, você é de qual banco, de que setor, começar a fazer perguntas que, às vezes, você pode identificar alguma coisa, né? Esse exemplo que você tinha dito, né? Ligaram para o meu pai na semana passada aí, falando, ó, aqui é do Banco Itaú, a gente verificou um pix de mil reais na sua conta. Ah, mil reais para o seu pai, nada, pô, como assim, cara? Mas aí eu estava do lado dele e ele me passou o telefone, que ele já achou estranho. E aí eu comecei a questionar, né? Aí ela falou, não, eu queria que você digitasse aí, entrasse na sua agência e conta para verificar se é mesmo e tal, né? E aí eu achei estranho, né? Porque eu falei, mas assim... Muito baixo! Falei assim, por que vocês estão desconfiados de um pix de mil reais, né? E aí a pessoa não sabia responder e aí ficou meio que naquela não sabia. Aí já deu para identificar na hora que realmente não era do banco. Mas imagina se você não estivesse próximo ao seu pai, né? Com certeza, ele teria... Seria um problema. E existe também aquela situação que a gente estava falando sobre URLs, né? Dá uma olhada se a URL, por acaso, é a URL daquela página que a gente está acessando. Então acho que verificar essas pequenas diferenças em URL, né? Dá um, sei lá, um exemplo, Casas Bahia. O cara colocar Casas Bahia. Sei lá das quantas. Ou eles costumam colocar com 2B, 2A, né? E aí às vezes passa despercebido se você olha rapidamente, né? É, é, é. Você já receberam alguma... Você já recebeu, pelo menos quase foi pega ou já foi pega em algum ataque? Já fui pega, já fui pega. História triste ainda. Porque eles usam da nossa fragilidade. Dia dos namorados. Você quer uma coisa legal, uma coisa bacana. Fechar aquele hotel legal. E aí eu soube que depois que eu paguei, realmente, eu fui no Reclame Aqui. Você pagou? E aí eu cheguei a passar o cartão de crédito. Mas como é que foi a história? Como é que você caiu nisso? Eu comecei a pesquisar hotéis, né? Em Campos do Jordão. E aí eu entrei no Instagram. Hotel, 20 mil seguidores. Página atualizada. Fotos recentes. E aí já gerava um link direto pro WhatsApp deles, né? Então eu comecei a conversar, eles começaram a se passar como se fosse da pousada e tudo mais. Aí eles, ah, tem um link de pagamento. E aí quando eu cliquei no link, eu falei, ah, vou pagar, vou fazer uma surpresa, né? Nem tinha comentado com a minha esposa que eu tinha feito uma surpresa, né? E aí eu fui e paguei primeiro. E aí depois eu contei pra ela e a gente ficou se perguntando, será que não é golpe? Aí a gente, depois que eu passei o cartão, que você começa a se perguntar, será que não é golpe? Aí a gente começou, entrou no Reclame Aqui. Aí eu liguei na pousada, depois que eu passei o cartão, eu liguei na pousada e eles falaram, meu, a gente já foi hackeado, eles hackearam tudo, Instagram, WhatsApp. A conta era do hotel mesmo? A conta era toda do hotel. 20 mil seguidores e aí nisso minha esposa já estava falando com o banco pra estornar, né? No fim a gente conseguiu estornar, mas é o que eu falei, a gente está tão no automático e eles usam da nossa fragilidade e aí você acaba caindo no golpe, né? E aí a gente conseguiu estornar e o hotel falou que ele já conseguiu estornar um cartão. E aí o hotel realmente falou, meu, a gente já está há meses tentando recuperar a conta e não consegue. E provavelmente muita gente caiu nesse golpe, né? Nossa, cara, mas... Vamos lá, era uma... Vamos tentar chegar a uma conclusão de como é que a gente poderia, de repente, não cair nesse golpe. Vamos fazer aqui um exercício, né? Você entrou no Instagram, fez todas as pesquisas e tudo mais. Site de reserva, tudo. Eles assumiram, a pergunta é, eles assumiram também o controle do site da empresa? Não, eu não cheguei aí no site. Aí está o ponto, é isso que eu ia falar. Porque hoje a gente vai o quê? No Instagram, que é o meio mais utilizado pra tudo e eu não fui conferir no site. Exato, exatamente. É uma dica a mais, fazer uma checagem a mais, né? Até porque, se eu fosse o hotel, o primeiro banner que eu ia colocar... No site. No meu site era... Infelizmente tivemos, fomos hackeados no nosso Instagram. Exato. Estamos tentando por conta... Mas eu entraria no site. Eu acho que isso é um ponto importante, Laís. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar a reputação das coisas do que a gente faz. Do que a gente pretende sequer comprar. Seja uma camiseta. Porque isso é um exercício, né? Esse exercício de reputação. É procurar em todos os lugares, reclame aqui, todos os lugares, antes que a gente vai efetivamente fazer uma compra. Mas foi muito legal esse exemplo, cara. Porque, como você viu, eles assumiram, mas, quer dizer, a gente acha que sempre existem... Eles deixam brecha. É, sempre tem. Então, acho que o ponto principal é onde estão essas brechas e onde que a gente consegue minimizar esse tipo de ataque. Que é sendo curioso. É. E a gente... Quem aqui usa ligação, né? É muito difícil a gente pegar o celular e fazer uma ligação. Hoje é tudo WhatsApp, tudo por... Antes a gente tinha ligação e SMS, então agora a gente tem WhatsApp. Então é mais difícil a gente fazer uma ligação, por exemplo, né? E em uma ligação de cinco minutos eu descobri que eu estava hackeado. Cinco minutos. Se eu tivesse ligado cinco minutos antes, ó, posso comprar aqui? Vocês têm link de pagamento pelo WhatsApp? Cara, foi... Saberia. E eu acho que é um outro ponto também fundamental, é... A gente, como a gente está falando, desconfiar, desconfiar de tudo, né? O meu pai, ele estava querendo comprar e há pouco tempo ele viu uma TV. Pô, ele que olha só que demais, cara. Eu tenho aqui uma TV incrível. 4K saindo... Eu acho que era, sei lá, quantas polegadas que eram, mas eram bastante polegadas. É. Várias. E ele chegou numa TV que estava custando 600 reais. Só que o site dizia que aquilo era de leilão. Falei, pai, pode ser mesmo. Pode ser, pode não ser, né? Você olhando, tinha o CNPJ, tinha uma série de coisas. Assim, você tem 600 reais para você... Não vai fazer diferença para mim? Arriscar, né? Eu acho que eu não arriscaria, na verdade, porque me parece ser bom demais. Sabe aquela velha frase, quando a esmola é muito cego desconfia, cara? É. No final das contas, a gente tem que ir para essa linha, né? Isso. E no final, acho que é realmente, como você falou, é pouco, né? Que a técnica pode ajudar na gente. No final das contas... Nesse caso, é, né? Nesse caso, é bem pouco, né? Porque, às vezes, é o que você falou, é... Às vezes, a ganância de você querer ganhar rápido ali alguma coisa, que você viu um benefício, né? De um valor abaixo ali, acaba te deixando meio que cego para as outras coisas do que pode ser, né? Da fraude e tudo mais. E nisso, é meio que você treinar mesmo. Está treinado, né? Para desconfiar. Aí, os equipamentos de segurança não vão ter muito o que fazer, né? Se você vai lá e faz, né? Você informa os seus dados e faz dessa outra forma. É o que a gente está falando. Não dá para colocar um antivírus no ser humano, né? É, é o que a gente está falando antes, né? O nosso antivírus tem que ser a nossa consciência. É a nossa consciência. Tem que ser, no mínimo, o nosso crivo com relação às coisas, né? Exato. No final, a técnica pode ajudar pouco nisso. E eu realmente vejo... E tem outro problema, né, cara? Porque a gente tem firewalls que conseguem fazer vários bloqueios, mas dependendo do nível de bloqueio que você faz dentro de um sistema de segurança, cara, você não pode receber um monte de coisa. Um monte de e-mail. Também. Que acabam bloqueando o quê? Palavra-chave. Acabam bloqueando links. Determinados anexos, né? Então, fica bem limitado também, né? Restringe muito, às vezes, né? E a gente tem outro ponto importante, né? Cara, com a pandemia, foi o que mais cresceu. Foi o ataque de engenharia. Não só ataques de engenharia social. Aliás, se a gente for pegar... Na pandemia, isso houve um crescimento enorme. Eu acho que por causa disso, aliás, muita gente descobriu que existe o e-commerce nessa época. Muita gente descobriu que existe... O amigo meu não tinha cartão de crédito, não usava cartão de crédito antes da pandemia. Começou a usar, não usava cartão de crédito. Tudo digital, né? Tudo digital, onde a gente tem... Tudo está com uma distância de um clique, né? A gente falou isso. E aplicativos para tudo. Daqui a pouco, as agências bancárias provavelmente vão existir muito poucas, eu acredito. E os aplicativos maliciosos também estão aí, né? Exatamente. E como é que a gente... Dentro do celular, eu consigo também entender algum tipo de segurança? Existe algum tipo de segurança que eu posso fazer para celular, para, por exemplo, tomar cuidado? Porque hoje a vida está meio que indo para o mobile, né? E hoje a gente tem grande parte dos nossos aplicativos, seja de banco, seja de cartão de crédito, seja de mídias sociais, seja de tudo, está no celular. E aí? Como é que a gente faz para se proteger nesse mundo mobile? Sim. É, para mobile tem o antivírus mobile também, né? Mas nunca vai ser 100%, né? Então, assim, ele vai te deixar seguro para algumas coisas, né? De repente para você acessar algumas URLs, algumas coisas assim. Mas nunca vai ser se você fizer a ação, né? De repente você recebe lá uma mensagem no WhatsApp e você faz alguma ação ali, ele não vai ser 100% efetivo, né? Ele vai, tem que andar sempre, caminhar junto, né? Ele tem essa proteção, tem um antivírus ali mobile, mas você tem que estar atento às coisas que você está baixando, às coisas que você está, os dados que você está informando ali, né? Tem que ser em conjunto, né? Eu acho que é por isso que chamam o ataque de engenharia social de ataque de phishing, né? Porque no final das contas você já joga lá o anzol, se pegar um, ótimo. Porque no final das contas é o que você quer. É, é o que o pessoal que está na cadeia faz ligando para... E um sempre vai cair, né? Sempre vai cair, sempre vai cair. Eu estava vendo uma informação antes de vir para cá que a gente teve durante a pandemia, os ataques de phishing aumentaram absurdamente e estima-se que foram roubados mais de 1.8 bilhões de dólares só durante a pandemia. Então é um valor absurdo. E a grande verdade é que vai ter fim a isso. É, é bem difícil, né? Não vai ter fim, né? A gente pode tentar minimizar, né? Com essas conscientizações e tal, minimizar, né? Mas sempre vai ter... É o que você falou, né? Numa pescaria ali, sempre vai pegar um ou outro, né? Ah, é. Porque eles vão tentar... Vão enviar para milhões de pessoas. Então sempre vão ter alguns que vão cair, né? Da nossa parte, eu acho que conscientizar, ajudar familiares, amigos, né? A ter mais essa consciência, né? De não passar tanta informação. Porque hoje está tudo muito fácil, né? Nas redes sociais. Você pesquisa lá, a pessoa ganhou... Está no emprego novo, posta a foto do crachá lá. Boa. Isso é a coisa mais fácil para alguém conseguir as informações... Ah, o crachá daquela empresa é desse jeito. Quando está viajando. Para você copiar quando está viajando, né? Então assim, quanto menos esse tipo de informação, né? Se você divulgar, você está mais seguro ali, né? É. Eu vi uma entrevista do Sábio Porchat que ele estava dando esses tempos. Eu achei muito legal a conversa. Foi uma conversa mais cabeça, né? Apesar de ele sempre fazer aquelas piadas que ele sempre faz. Mas ele falou uma coisa bem interessante. Eu acho que a gente tem que parar de ficar discutindo muito. A não ser homem pode frequentar o mesmo banheiro de mulher e tudo mais. E parar de a gente elevar um pouco mais o nível da conversa. E ir para um outro patamar. Como nação. E eu acho que essas são conversas como, por exemplo, tecnologia, cara. A gente fala muito tecnologia de inteligência artificial, cara. Várias profissões vão ser extintas. Sim. Né? Várias profissões vão ser extintas. Facilmente, inclusive em pouco tempo. Hoje profissões já são extintas pelo uso de tecnologia. E a gente continua indo para aquela discussão besta de coisas pequenas. E eu acho que a engenharia social, a gente fala dos ataques cibernéticos. Eles vão diretamente nessa linha do que ele falou. Claro que ele está falando especificamente de inteligência artificial. Mas isso serve para tudo. Se a gente não subir um pouco mais a conversa no sentido de consciência. Para que cada vez mais a mídia noticie esse tipo de coisa. Que falem. E eu lembro. Eu lembro muito bem que o... Aquele vazamento de dados, ele foi pouquíssimo noticiado pela grande mídia. Eu estou falando de grande mídia, estou falando de Globo, estou falando de grandes veículos. Às vezes era uma citação que os caras faziam em algum momento. Isso eu lembro bem. Então assim, isso é uma coisa que a gente precisa divulgar para o grande público. A gente precisa ter... E eu acho que não só isso. A gente precisa divulgar pelo ponto de vista do que isso pode causar. Exato. A gente está falando aqui de ataques de engenharia social. Você falou, vocês falaram de vários. Lá já caiu em um, que de repente poderia ter sido contornado. Você falou do seu pai, que você conseguiu entender. Mas no final das contas, esses caras têm um monte de dados aqui. Vamos dizer para todo mundo o que isso efetivamente pode causar de transtorno para você como pessoa. Conscientizar, né? É isso, conscientizar. Porque as pessoas teriam acesso a isso e já estariam meio preparadas para um ataque. Então, acho que é muito a gente se privar disso com educação, conscientização. Isso é muito importante. Porque quanto mais a tecnologia vai avançando, mais esses hackers, essas pessoas vão avançando junto, né? Sim, sim. Então, é bem importante o pessoal estar sempre buscando informação, buscando treinamentos, aprendizagem. Ouvindo videocasts que falam sobre tecnologia, assim como esse. A gente deu vários exemplos aqui. De repente, amanhã pode acontecer com alguém que escutou. E, pô, não vou cair que eu escutei lá que isso daqui, né? Então, assim, se você está sempre atualizado das coisas, né? Isso vai minimizando, né? Os riscos de acontecer, né? E, assim como você falou, a tecnologia vai evoluindo e tal. Hoje tem esses vídeos aí, os deepfakes. Que são vídeos que, às vezes, é uma autoridade falando. Você fala, nossa, o cara falou isso. E aí você passa lá para a sua tia no WhatsApp e recebe. Nossa, você viu o que tal pessoa falou? Que é uma autoridade para ela ali e ela confia cegamente naquele vídeo, né? Então, hoje a gente tem que desconfiar de tudo, né? É, é. Triste, mas temos, né? Sim, e, cara, é justo... Meu, esse é um ponto super importante que você falou. E aí já sai compartilhando esse vídeo para a família inteira e isso vai, né? Vai se... Vai se... E não tem... Eu lembro que eu estava... Cara, olha só que coisa. Agora, você falando, me lembrei de um ataque de engenharia social que... Minha tia quase sofreu porque é o ataque do celular. Que ele pega o seu contato, ele sabe, mais ou menos, por redes sociais, quem são as pessoas próximas de você. No caso, esse cara identificou que era o meu pai e que a minha tia era irmã do meu pai. Ele identificou isso. Sim. Em algum momento não é tão difícil. Um meio social, né? É, pelo meio social. E aí a minha tia recebeu uma... Esse cara entrando em contato, esse telefone. Ô, é... O nome dela é Miriam. Fala, Miriam, eu estou aqui, sou aqui. E o nome do meu pai é Cid. Fala, ó, Miriam, aqui é o Cid. Por favor, anota esse telefone aqui e apague o meu anterior porque eu troquei o meu celular. Com a mesma foto, provavelmente. Com a mesma foto, porque ele pega da minha tia social facilmente. E aí fica... Mas olha, a situação era uma especificamente pontual. Meu pai estava naquele exato momento numa mesa de cirurgia. Então, por causa disso, aconteceu que não... Não aconteceu. Não aconteceu. Cada... O menor cuidado é o... Olha, é... Ainda é pouco. Sim. No final das contas, né? Com certeza. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente fez um... Vocês queriam adicionar mais alguma coisa? Eu acho que é só importante. É o que eu sempre falo, né? A gente sair desse automático. Pelo menos tentar, né? Sair desse automático. Isso eu acho que já é importante a gente se conscientizar mais, né? É, exato. Eu acho que... E também tem outro ponto importante, né? É a gente divulgar mais. É. É... Conversar nas rodas. Falar, olha... Você viu um ataque que está acontecendo? Você viu um golpe que está acontecendo? Cada vez mais a gente divulgar, porque isso faz bem. E compartilhar, né? É... É não ficar com vergonha do que sofreu. Porque aquilo que você sofreu... Ou por causa da sua informação, outras pessoas podem... Exatamente. Não passar pela mesma coisa. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente falou aí já várias vezes, né? Mas é... Frisando mesmo, é sempre duvidar e compartilhar essas informações. Está sempre atualizado das informações, né? Para tentar minimizar esse tipo de ataques de engenharia social, né? É isso, é isso, gente. Eu acho que é. A gente tem que ficar realmente e se preparar. É como a gente já conversou aqui. Todo conhecimento, no final das contas, é pouco. A gente tem que ser curioso. A gente tem que buscar reputação. A gente tem que entender exatamente o que está acontecendo. E não ouvir de primeira o que falam para a gente. Dá uma pesquisada. Liga depois. Se por acaso for aquela ligação do banco. Liga depois. Dá uma ligada. Ou pega o telefone no site do banco. Entre em contato com o banco. Dá uma olhada lá para ver se realmente procede aquilo. Porque todo cuidado é pouco. E eu acho que mesmo pessoas que a gente está dentro desse mundo de tecnologia, se para a gente podem pegar facilmente, imagina para o usuário leigo. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Houve um vazamento enorme. Nossos dados estão rodando aí com certeza. Então, gente, tem infelizmente que desconfiar da nossa sombra. Laís, Diogo, sensacional, gente. Obrigada. Obrigado, obrigado, Eric. Prazer enorme. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. E até o próximo bate-papo. Valeu.